Ações amigos, satisfação e alegria quando eu encontro aqui o amigo Felipe, não é isso Felipão? É isso, o parceiro parou com a gente aqui no mercado e a viatura dele bacana aí, que ele comentou com a gente que comprou, que ano que é? 70 primeira série, bem tratado hein, tá de parabéns, tá feliz? Claro né? É isso aí, é uma grande conquista. Qual o fusqueiro que me é feliz, não é? É, qual o fusqueiro que foi, aliás rapaz, a fusca, ah rapaz, olha só, essas rodinhas aqui rapaz, porque quando eu comprei o fusquinha vermelho, o que eu andei atrás delas pra botar esse tornado alfa aqui, eu acho que fica muito maneiro essa configuração aí, na época eu não consegui, eu coloquei aquela meia tala assim, mas não é chique igual essa antiga aí não, tá de parabéns meu camarada, prazer te conhecer pessoalmente, olha o Lucão aí, cumprimenta aí Lucão, isso aí, são as amizades que a gente faz aí no dia a dia pra gente, é uma grande alegria, uma satisfação. Parabéns aí pela viatura, conserva com carinho, muito bom te ver. E vai espalhar no terceiro anual, se Deus quiser. Ah isso aí, estaremos juntos lá, se Deus quiser. Ah, interior rapaz, todo original, antigamente a gente pegava um fusquinho desse e trocava, botava os banquinhos diferentes, a dele já tá, da continuo original, isso aí conserva ele bacana assim. O meu barão vermelho tá sem motor, eu mexo naquela oficina ali, perto do seu Hélio. Ali né? É, tava lá hoje de manhã, o Opala vai pra lá domingo, vai botar, mexer lá no hidrovácuo. Parabéns aí. Aquele, Felipão, JTB? Puma GTB? É, explodiu. Explodiu o pneu, ficou muito tempo parado lá na garagem, explodiu o pneu dentro da garagem. É isso aí, Felipão, tá de parabéns, hein? Colocou uns adesivos irados. Ó, Tineosa, como é que é? É, azul também, né, Tineosa? Tá fazendo? Beleza, tudo bem? Tranquilo, que joia. Aí, dá licença, dá licença. Claro, pô. Estamos nós aqui na presença, no cockpit do fusqueiro mais feliz de Petrópolis. Ele já ligou aí, botou o ronco dele pra chocar lá. Dá uma ligadinha aqui. Isso aí. Aí, Lucão, ó o ronco. Ó, ó. Tem um camarada aí, bastão, assim, balança a cabeça aí, ó. É, o danado. Isso aí, ó, meu camarada. Parabéns demais aí pra você. Obrigado. Felicidade. E vamos fazer compras. Valeu. É isso aí, meu camarada. Parabéns aí. Vamos fazer as compras. Obrigado aí. Não, eu que... O prazer foi todo nosso. Obrigado por ter parado a gente aí. Mais um amigo aí presencial, que sou do mundo real pra virar presencial. Isso aí, a gente mora aí no bairro mesmo. Tamo sempre junto. Um abração. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.